Gente, mas eu tenho uma simpatia por gente doida, porque como eu sou do ramo, eu já identifico logo. Se você tem o poder de mentir, acredite. Eu tenho a magia de fingir acreditar. E eu que sou a famosa mulher sem? Sem silicone? Sem botox? Sem preenchimento labial? Sem harmonização facial? Sem cirurgia plástica? Mulher, todo mundo do grupo já deu dinheiro, só tu que não deu ainda. Mas se eu não tenho dinheiro? Tu é pobre mesmo, viu? Pobre não, desprovida de dinheiro. Eu não sou muito boa com frases motivacionais, mas vamos lá. Vocês que lutem. Parente pra me arrumar emprego não tem, mas pra falar o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer, tá cheio. Você é solteiro, não precisa dizer onde vai. Que hora chega? Quanto custou? Se ganhou ou se comprou? Se eu já iludi alguém? Não, não, não dá tempo. Eu me iluto primeiro. Sabe o que eu faço com gente cachaceira? Amizade. Dinheiro traz felicidade, sim. Vai romantizar a pobreza na casa do caralho. Ontem eu acreditava em todas as mentiras. Hoje eu duvido das verdades. Abafa. Insista nos seus sonhos, né? O não você já tem. Vá atrás da humilhação. Então, vamos lá.